Quem passa pelas rodovias dos vales do Mucuri e Jequitionha percebe um aumento no efetivo da Polícia Rodoviária Federal que intensifica as atividades de fiscalização e prevenção. É curioso, quando eu vinha pra cá na 116, a PRF de GV também estava aí na estrada, né? Na reta final de 2022, uma das dicas dos policiais é aliviar o pé no acelerador. E se chover, a tensão deve ser redobrada. Olha a reportagem aqui, pode balançar. No fim de ano, a PRF realiza as operações de fiscalização e prevenção na BR-116 do Nordeste Mineiro. Na unidade em Teoflotone, o foco foi os veículos de transporte coletivo. Encerrada a Operação Natalina, a Polícia Rodoviária Federal dá continuidade às ações de fiscalização e prevenção de acidentes nas estradas com a Operação Rodovida. Um dos objetivos dela é justamente a segurança de passageiros em ônibus para que eles se comportem dentro do veículo de forma a evitar situações de risco. Segundo a polícia, as normas de trânsito precisam ser respeitadas. Os passageiros são convidados a assistir aos filmes educativos. O que você achou de mais interessante nessa palestra? É que muitas pessoas entram no veículo e esquecem de usar o cinto de segurança. O que é mais importante para sobreviver a ser humano é isso aí, se precaver. Muito boa, muito interessante, muito importante para nossa segurança em viagem. Foi muito boa. Dentro dos ônibus as pessoas usam cinto, se concordam? Concordam, com certeza. Tem que usar para nossa segurança mesmo. Os policiais verificam os documentos pessoais. A nossa fiscalização é feita de todos. A gente pega a documentação de todas as pessoas, faz a consulta delas a respeito de mandados de prisão e tudo mais, porque afinal a gente faz um trabalho completo. A gente orienta, mas também fiscaliza ônibus, condutores e passageiros. Quem viaja no fim de ano pela Rio Bahia, no Nordeste Mineiro, precisa prestar atenção se chover. A gente fala que nesse final de ano já é naturalmente mais perigosa as rodovias por causa do fluxo de veículos que é muito intenso. Aí com isso a pressa dos condutores, aí acabam fazendo ultrapassagens indevidas, então gera muito risco. E a nossa região ainda conta com chuvas direto. A gente está praticamente há 40 dias sem estiar, chovendo o tempo inteiro. Então o fator clima contribui muito para acidentes e consequentemente para a direção do condutor. O condutor tem que estar ainda mais atento. Obrigado aí, Fantoni. Destacando o trabalho da PRF, eu estava dizendo aqui, né, antes de chamar a reportagem, que eu passava aqui na 116 e a PRF daqui também estava ali, né, parando veículos, fazendo a fiscalização, orientando, cobrando documentação. É isso aí. Para a gente não chegar aqui nessa virada de ano com tanta tragédia, né, toda a orientação muito bem-vinda, né, cuidar do veículo, cuidar da própria saúde, ter atenção, obedecer as regras de circulação e por aí vai, né.